E eu voltei pra dar mais uma dica pra você sobre assistência técnica. Então quando você faz um orçamento de assistência técnica, você não é obrigado a aceitar. Você que pediu o orçamento vai aceitar se quiser. E você tem que prestar muita atenção, porque tem que constar nesse orçamento. O preço, a forma de pagamento, o tempo de execução, o tipo de material que vai ser empregado e alguns outros dados também importantes, que é bom que você preste bastante atenção. E outra coisa, o orçamento, caso não esteja escrito a validade, fica implícito que o orçamento é válido por 10 dias. Eu vou voltar daqui a pouquinho com as dicas do Procon.